Olá pessoal tudo bem então vamos iniciar uma vídeo aula aqui de Arduino e como acionar um LED através do Arduino. O modelo que eu estou utilizando aqui é o Arduino Nano que utiliza o processador Atmega328. O seu drive de funcionamento é o CH340. Na aula anterior eu ensinei como fazer a instalação e configurar o Arduino. Na aula de hoje a gente vai aprender a como fazer a programação para que o Arduino ligue um LED. O circuito é bem simples, o circuito é este aqui, que você vai ligar no D9 do Arduino, você vai ligar o terminal maior do LED que é o anodo. Já o catodo do LED que é o terminal menor, você vai ligar no resistor de 1K. E a saída do resistor de 1K você vai ligar no GND que é fornecido pelo próprio Arduino, que é o Terra. Bom, feito essa ligação, você vai plugar o seu Arduino, aqui ó, onde tem a USB, vai plugar na USB do seu computador. E daí então nós vamos iniciar a programação. Para iniciar a programação vamos clicar duas vezes aqui no Arduino e ele vai abrir a IDE. Bom, aqui nós temos a IDE funcionando e eu vou explicar para vocês aqui que essa IDE, logo no começo, ela tem o Void Setup e o Void Loop. O que seria essa programação Void Setup e Void Loop? Bom, aqui é somente um comentário, tá? Nós podemos apagar este comentário e aqui também é só comentário, nós podemos apagar esse comentário, porque ele não sai na programação. A sua programação ficará dentro dessa chave, então Void Setup dessa chave até essa chave vai acontecer a primeira programação. Então, tudo que você escrever aqui dentro desta chave acontecerá apenas uma vez, que é quando você liga o seu Arduino ou quando você pressiona o botão de reset, então essa programação ela vai passar apenas uma vez e depois vai prosseguir para o Void Loop. Já o Void Loop, como o próprio nome já diz, é um loop que ele fica aqui dentro até que o seu Arduino se desligue. Ou seja, toda a programação que você colocar aqui, ela vai ficar se repetindo várias vezes até que o Arduino se desligue. Antes de começar a programação, nós devemos informar para o nosso Arduino qual é o pino que nós iremos trabalhar. Então, para isso, você vai escrever o seguinte, Pin Mode e você vai informar qual é esse pino. Abre e fecha parêntese e dentro do parêntese você vai informar qual é o número do pino, que em nosso caso é o pino 9. Colocamos uma vírgula, damos um espaço e agora nós vamos definir se o pino 9 será um pino de entrada ou um pino de saída. Bom, um pino de entrada é quando nós enviamos um pulso positivo de 5 volts para o Arduino, como se fosse um botão. Nós apertamos o botão e o Arduino recebe aquele sinal de 5 volts. E um pino de saída significa que o Arduino enviará um pulso para acionar alguma coisa, como por exemplo um LED. Então, no nosso caso, ele é um pino de saída. E para definir que ele é um pino de saída, nós escrevemos Output. Colocamos ponto e vírgula para final de instrução. Se você desejar, você pode colocar duas barras aqui e comentar do que se trata esse comando. Então, esse comando define o pino 9 como saída. Perfeito? Feito isso, nós acabamos de contratar, por assim dizer, o pino 9 para trabalhar em nosso Arduino. Então, aqui embaixo, nós vamos referir ele mais uma vez para que nós possamos trabalhar com ele. Por exemplo, para ligar um LED ou pino 9, nós devemos fazer o seguinte, usar o comando digital write. O digital write, nós podemos ligar e desligar o LED através desse comando. Só que nós devemos, então, informar aqui para o digital write, dentro do parêntese, qual é o pino que devemos ligar e qual é o pino que devemos desligar. Então, primeiramente, nós colocamos digital write, colocamos o número do pino, que é o pino 9, colocamos vírgula, damos um espaço e indicamos se ele vai ficar ligado ou se ele vai ficar desligado. Para ele ficar ligado, você coloca write, que é a mesma coisa do que nível lógico alto. Então, aqui esse comando, ele vai enviar 5 volts para o pino 9. Para você desligar o pino, para você desligar o LED, você vai enviar 0 volts no pino 9. Então, para isso, você vai colocar digital write e aí você vai desligar o pino 9. Você informa que é o pino 9 e você escreve low, que é a mesma coisa do que baixo. Então, aqui você vai estar enviando 5 volts no pino 9 e aqui você vai estar tirando 5 volts e enviando 0 volts no pino 9. Certo? Então, aqui ele vai ligar e desligar, só que em uma fração muito rápida e você não vai conseguir ver isso. Provavelmente, você só vai ver ele ligado direto. Para que você possa ver, porque ele trabalha com megahertz, ou seja, milhões de segundos. Então, para que você possa ver isso, você pode controlar o tempo. Por exemplo, ao ligar o LED, você pode colocar um tempo, ele ligado aqui. Para controlar o tempo, você utiliza o delay. O delay, dentro do delay, você vai abrir e fechar parêntese e dentro do parêntese você vai colocar o tempo em milissegundos. Mil milissegundos é igual a um segundo e você coloca ponto e vírgula, que é fim da instrução. Então, no loop, aqui ele vai ligar, vai ficar um tempo ligado, depois ele vai desligar e vai ligar novamente, muito rápido. Então, o que você precisa? De um delay aqui embaixo também. Bom, está feita a nossa programação. Agora, basta a gente salvar aqui. Nós vamos salvar e carregar no Arduino. Vamos colocar o nome. Já temos um nome aqui. E vamos aguardar ele fazer a copilação, que está fazendo aqui embaixo, para que nosso Arduino receba essa instrução. Bom, então, agora a programação já foi carregada. Está aqui carregado. E o Arduino aqui, ele já está piscando. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Vou sair da tela aqui e vou mostrar o que está acontecendo com o Arduino. Então, está aí, pessoal, o Arduino funcionando, a programação, tá bom? Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, clica no sininho aí para receber novos vídeos de eletrônica, tá? Vou estar aprofundando mais sobre programação de Arduino. Inscreve no canal, compartilha. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.